Olá, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre o crescimento das cidades de médio porte no Brasil e também sobre o dinamismo econômico do estado de Alagoas e da região nordeste. No segundo bloco o assunto é loteria. Você sabe para onde vai o dinheiro dos apostadores? Esta e outras respostas você vai vendo da sua conta de hoje que está começando agora. A renda per capita dos brasileiros cresce a um ritmo de 5,2% ao ano. Na região nordeste a velocidade é ainda maior, 7,3%. E o que isso significa? Menos brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza. E não é só. O nordeste vive hoje um dinamismo econômico nunca visto e que tem sido fundamental para diminuir as desigualdades sociais. Sobre o assunto eu converso com o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Bom, qual é a explicação? Por que o nordeste tem vivido esse crescimento tão intenso? Realmente, Maria. O nordeste tem passado por uma fase muito interessante do ponto de vista econômico. Algo que há muito tempo não acontecia. Apesar disso, existe uma desigualdade muito grande entre o nordeste e outras regiões do Brasil. Por exemplo, a criação da Sudente foi em 1959. E a participação do nordeste, do PIB nordestino, no PIB nacional ainda continuou a 30%. É muito baixa ainda. E dentro do PIB do nordeste, ou seja, da geração de riqueza, apenas Pernambuco, Ceará e Bahia, eles concentram 63% do PIB. O retântico se distribuiu com os outros seis estados. E a gente pode atribuir esse dinamismo da economia do nordeste aos programas sociais, como o Bolsa Família, o crescimento também de pequenas e médias empresas? Fundamentalmente é a parte dos gastos do governo federal no nordeste. Ou seja, isso tem impulsionado a economia. Então, você tem um processo de transferência de renda através de grandes programas do governo federal para o nordeste. Agora, é interessante notar. Essa renda é gasta aqui, mas ela é gasta e volta para o sudeste porque boa parte do que se gasta aqui em consumo eletroeletrônico, vestuários, comida, alimentação, é produzido no sul-sudeste. Então, por incrível que pareça, a renda nordestina hoje é maior do que a produção de riqueza. O que? O que, por exemplo, alguns estudos do Banco do Nordeste apontam o seguinte, é preciso que haja no Nordeste investimento. Para que os investimentos no Nordeste sejam necessários, para que o Nordeste alcance o nível de produção de riqueza e não fique tão desigual com relação ao sudeste, por exemplo, é exigido por ano, isso é um estudo do Banco do Nordeste, que por ano houvesse mais ou menos 60 bilhões de reais de investimento no Nordeste. E quando a gente fala em Nordeste, qual é o papel hoje dessa região no cenário nacional? Ela é a região onde mais está crescendo o consumo, justamente como eu falei, por esse processo muito forte de transferência de renda para o Nordeste, através dos programas sociais, através também do impulsionamento de programas do governo federal, que não são sociais, por exemplo, Fundeb, Educação, Saúde. Então, ela tem sido vista como um grande espaço econômico e ampliação dos negócios, principalmente do setor comércio e serviço. Agora, do ponto de vista industrial mesmo, produção de geração de riqueza, nós ainda somos dependentes de grandes projetos industriais, que isso é da época dos anos 70, por exemplo, Polo Camassari, aqui o setor industrial que foi fomentado pela Sudene em Pernambuco, ou seja, é preciso para que o Nordeste realmente se impulsione e fiquem menos dependentes do Sul-Sudeste, que a indústria na região realmente seja muito mais intensivada. O aumento do número de cidades médias, aquelas que têm entre 100 mil e 500 mil habitantes, é um dos sinais de desenvolvimento econômico de um país. Ele indica que a riqueza não está mais concentrada apenas nos grandes centros e que no interior também existem bons empregos e boas oportunidades de negócios. Em 1970, havia apenas 80 cidades de médio porte no Brasil. Hoje, elas já são 233 e respondem por 28% da economia nacional. Mas quais seriam as razões por trás de todo esse crescimento? Fábio, qual é o segredo dessas cidades? Por que elas atraem tanta gente? Esse fenômeno é tão interessante que eu acabei de participar agora, Maria, de Natal de um encontro justamente sobre cidades médias do Nordeste que era financiado esse encontro pelo Centro Internacional Sul-Sudado. O que é que está por trás disso? Realmente há uma constatação até mesmo do governo federal que o Brasil que mais cresce é o Brasil nas zonas urbanas e não nas cidades metrópoles. São as cidades de médio porte, essas de 100 mil a 500 mil. O que é uma cidade de médio porte? A cidade de médio porte é aquela cidade que passa a centralizar, servir de polo, de oferta de bens e serviços, bens e serviços e comércio. E também são cidades que têm uma gestão, uma administração pública, que têm uma visão mais moderna do que a cidade. Agora, a grande preocupação é o seguinte, é que essas cidades de médio porte, por elas serem polos de atração, de serviços, comércio, para as cidades circunvizinhas, que essas cidades de médio porte, elas não repitam as experiências que aconteceram com as grandes metrópoles. Que seu entorno cresça o processo de favelização e marginalização de sociedades que são atraídas justamente pela geração de emprego que essas cidades estão ofertando. A gente tem um exemplo aqui no nosso estado que é a Arapiraca, que se enquadra nesse conceito. A Arapiraca é a cidade, no estado de Alagoa, que se enquadra com características de cidade de médio porte. Ou seja, já tem uma oferta muito boa de serviços públicos, seja na instância federal, municipal ou estadual, e também serviços privados. Aí você vai ter, vai ser lançado, já foi lançado e vai ser inaugurado daqui a pouco um shopping center, tem serviço de saúde, educação. Ou seja, e começa a atrair a demanda da população alagoana, que não necessariamente é aquela que vai ser coberta por Maceió. Está sendo coberta agora por Arapiraca. Bom, e no próximo bloco a gente tira todas as dúvidas sobre loteria. Da sua conta volta logo depois do intervalo. Até já.